Prepare-se, a partir de agora Passachete, tabacaria e bebidas Passachete, tabacaria e bebidas Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí, o barulho do poder Seu sonho é ganhar o bem Tá moçado, chapéu preto Meu sonho é ganhar o beijo Tá moçado, chapéu preto Passachete, tabacaria e bebidas Duas lojas no Paraná Realiza e Ampere Os melhores preços da região Seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Passachete, tabacaria e bebidas Passachete, tabacaria e bebidas Esse é o Rodrigo Campos que balança os pares Tem saudade que não vale um beijo Tem vontade que é melhor passar Tem cama que o coração devia nem... É só gostar do beijo Mas cê me prendeu na cama Tô te chamando pelo nome Mas o coração já tá gritando que te ama Essa moda é boa demais Passachete, tabacaria e bebidas Eu não queria mais Eu sei que já estou me apaixonando Por esse gostinho de chamego Já quero dizer que te amo É linda demais quando tá brava O coração até dispara Me arrepia se fica dengosa Essa aqui é minha gata Vou te fazer serenata Você mudou a minha estrada E se você jurar me amar Te dou os céus até a lua Faço coisas que nunca faria Mudaria as minhas aventuras Eu só quero que me fale Se de verdade algo falta Diz pra mim se é sim ou não Pra te chamar de namorado E se você jurar me amar Te dou os céus até a lua Faço coisas que nunca faria Mudaria as minhas aventuras Eu só quero que me fale Se de verdade algo falta Diz pra mim se é sim ou não Pra te chamar de namorado Ai bebê Que moda bola Sentado Bora meu sanfora Quebra meu batera Sachete, tabacarinha e bebidas Duas lojas no Paraná Realiza e Ampere Os melhores preços da região Tô te fazendo serenata Você mudou a minha estrada E se você jurar me amar Te dou os céus até a lua Faço coisas que nunca faria Mudaria as minhas aventuras Eu só quero que me fale Se de verdade algo falta Diz pra mim se é sim ou não Pra te chamar de namorado E se você jurar me amar Te dou os céus até a lua Faço coisas que nunca faria Mudaria as minhas aventuras Eu só quero que me fale Se de verdade algo falta Diz pra mim se é sim ou não Pra te chamar de namorado Juntinho Rodrigo Capos Recuse imitações Pra te chamar de namorado Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar Na sua frente Na primeira passada De batom Sachete, tabacaria e bebidas Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar Sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança Da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça, cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Faz barulho pro Brunello Não vou poder Sachete, tabacaria e bebidas Os melhores preços da região Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça? Rodrigo Campos Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando Quando me busca Te amo Me perdoa Sachete, tabacaria e bebidas Poder não posso Poder não posso Dever não devo Mas o que eu gosto Nunca é direito O anel de ouro até pesa no meu dedo Mas eu não aguento esse cheirinho do seu cabelo Eu vou ter errado Eu vou ter errado e você vem pra piorar E olha como a gente tá E como a gente tá Fazendo presepada Várias madrugadas Eu sei lino e você quase pelada Fazendo presepada Várias madrugadas Eu sei lino e você quase pelada E você quase pelada Fazendo presepada Sachete, tabacaria e bebidas Posso Fazendo presepada Várias madrugadas Eu sei lino e você quase pelada Fazendo presepada Várias madrugadas Eu sei lino e você quase pelada Fazendo presepada Eu sei lino e você quase pelada Arroba DJ Rodrigo Campos Oficial Eu sei lino e você quase pelada Fazendo presepada Eu sei lino e você quase pelada Fazendo presepada Se você não escutou esse sorrinho É porque você não tá vivendo direito Aí eu digo Aqui tem sentimento Sachete, tabacaria e bebidas Duas lojas no Paraná Realiza e Ampere Os melhores preços da região Hoje você mora sem amor É que eu quero fazer Eu vou fazer gestos de amor Aprovar o que eu sei Quer saber eu tô Arrebento que não falei no seu As frases de amor que não falei Não nos governou Sentimento proibido até parece E quer saber eu necessito Joga pra cima meu Pernambuco Olha que sua boca é minha Tomei na minha E o pé com as duas Tô fazendo tão sósia Sachete, tabacaria e bebidas Ficar mais de uma semana sem amor Ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo Tô sozinha Sua boca é minha Tomei na minha E o pé com as duas Tô fazendo tão sozinha Ai, 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 vou com a minha Arroba DJ Rodrigo Campos Oficial MC Mari Matheus Fernandes DG Batidão Estranda O seu tanto faz Virou sentimento Da noite pro dia Quem não queria tá me querendo A luz apagada O fogo aceso Sachete, tabacaria e bebidas Agora quer namorar Agora quer me assumir Não era eu que ia me iludir Agora quer me culpar Joga pra cima de mim Resolve o seu B.O.I. Ladrão, ladrão Por que você roubou meu cor da sapilhata? Eu não, eu não Era só uma ficadinha e tu ficou na minha mão Ladrão, ladrão Por que você roubou meu cor da sapilhata? Eu não, eu não Era só uma ficadinha e tu ficou na minha mão Para, para, para Para, para, para MC Mari A prafa tá ousadia Sachete, tabacaria e bebidas Duas lojas no Paraná Realiza e Amperi O seu tanto faz Virou sentimento Pra quem não queria da noite pro dia Tá me querendo A luz apagada O fogo aceso A língua queimou quando beijou a sua princesa Agora quer namorar Agora quer me assumir Não era eu que ia me iludir Agora quer me culpar Joga pra cima de mim Resolve o seu B.O.I. Ladrão, ladrão Por que você roubou meu cor da sapilhata? Eu não, eu não Era só uma ficadinha e tu ficou na minha mão Ladrão, ladrão Por que você roubou meu cor da sapilhata? Eu não, eu não Era só uma ficadinha e tu ficou na minha mão Para, para, para Entendem Rodrigo Campos Poubo original de Goiás Recuse imitações Matheus Fernandes DG DG Batidão estronda Tô perdida no baile Tá pura maldade Pai dela nem só Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacana Saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Sachete, tabacaria e bebidas Ô novinha quer sentar Pus cria Pé de putaria Então vou te dar Uh, uh, balançou Ô gostosa Toda delicinha Amanheceu o dia Ela só quer sentar Se é isso que tu quer Eu vou te dar Vai, vai, vai Sentar Ela pede pro cria Dá tapa na raba Na hora que ela quer Sentar Toma, toma, toma Toma, toma, toma 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 o trompete Vai, cara, DJ Felipe Afoguinha Essa minha quer sentar Tô perdida no baile Tá pura maldade Pai dela nem só Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacana Saiu com as amigas Só chega mais tarde Saixete, tabacaria e bebidas Os melhores preços da região O que ela quer? Ô novinha quer sentar Pus cria Pé de putaria Então vou te dar Ô gostosa Toda delicinha Amanheceu o dia Ela só quer Ela pede Ela pede pro cria Dá tapa na raba Ela pede pro cria Dá tapa na raba Na hora que ela quer Sentar Toma, toma Toma, toma, toma Pede Senta Ela pede pro cria Dá tapa na raba Na hora que ela quer Toma, toma, toma Arroba DJ Rodrigo Campos Oficial Ô Mário Pra que tu queres me usar? Mário Fernandes Bebe-me, amorinho Vai admitir Tu gosta de me ver sofrer Correndo atrás de você Quando eu... Saixete, tabacaria e bebidas Admite aí que tu me ama Ama, ama me usar Porque na cama Gama, gama no meu charme Diz o que tu veio fazer Aqui Fala no meu ouvido O que eu deixo mais Hoje eu vou te usar E quero ver tu aguentar Hoje eu vou te usar E quero ver tu aguentar Kiko, Kiko, sento Vou jogando sem parar Kiko, Kiko, sento Vou jogando sem parar Hoje eu vou te usar E quero ver tu aguentar Hoje eu vou te usar Eu quero ver tu aguentar Kiko, Kiko, sento Vou jogando sem parar Quico, quico, certo, vou jogando sem parar Vai jogando, vai jogando sem parar Vai jogando, vai jogando sem parar Quico, quico, certo, vou jogando sem parar Quico, quico, certo, vou jogando sem parar Vai admitir, tu gosta de me sofrer Correndo atrás de você, quando eu tô perto de esquecer Admite aí que tu me ama, ama, ama me usar porque na cama, cama, cama no meu chá me diz o que tu vem fazer Sachete, tabacaria e bebidas Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar Kiko, Kiko, sento, vou jogando sem parar Kiko, Kiko, sento, vou jogando sem parar Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar Kiko, Kiko, sento, vou jogando sem parar Kiko, Kiko, sento, vou jogando sem parar Vai jogando, vai jogando sem parar Quico certo, vou jogando sem parar Quico certo, vou jogando sem parar De novo, é seis voltas, né, Nadi? Seis voltas, né, Nadi? Sachete, tabacaria e bebidas O que ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nó pra dentro do corpo E enxigo com esse corpo Vou te amassar dentro do corpo O que ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nó pra dentro do corpo E enxigo com esse corpo Vou te amassar dentro do corpo Vou te amassar dentro do corpo Tá na minha quebrisco, na show Olha como o jogo virou Datazinho tá de BMI, piripiri Já estourou Eu tô com o netinho, show Já vai superou Datazinho vai botar dentro do corpo Olha a faceta pra mim, faz de que eu vou Olha a tacar nessa nave dentro do gol Vou te amassar dentro do gol Sachete, tabacaria e bebidas Olha a faceta pra mim, faz de que eu vou Olha a tacar nessa nave dentro do gol Vou te amassar dentro do gol Mas ela que a faceta pra mim, faz de que eu vou Olha a tacar nessa nave dentro do gol Vou te amassar dentro do gol Esse é pra todas as perigosas e lindas do Brasil! Sachete, tabacaria e bebidas Vou confessar, nunca mais queria amar Era só ficar, ficar Mas aí do nada você apareceu Penetrou minha emoção Disse que eu era um fugitivo do amor Me deu ordem de prisão Corri e fugi, mas você me acertou Paliou meu coração Perigosa e linda, jeito de bandida Mas com toque, sedutor Perigosa e linda, jeito de bandida Uma bandida, chamada amor Joga a mãozinha na estima, todo mundo assim Sachete, tabacaria e bebidas Os melhores preços da região E agora preso eu estou Nas garras do teu amor Não vou escapar, não vou Você disse vou atirar Eu gritei vou me apaixonar Atire, atire Você atirou Perigosa e linda, jeito de bandida Mas com toque, sedutor Perigosa e linda, jeito de bandida Uma bandida, chamada amor Perigosa e linda, jeito de bandida Arroba, DJ Rodrigo Campos Oficial Perigosa e linda, jeito de bandida Uma bandida, chamada amor Joga a mãozinha na estima, todo mundo assim Vai, vai Faz barulho, barriga Cadê a foto de vocês com a legenda de textão Cadê o nome dele na sua peça do lado Sachete, tabacaria e bebidas Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Você sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Escuta aí o barulho do foguete Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Sachete, tabacaria e bebidas Duas lojas no Paraná Realiza e Ampere Os melhores preços da região Sofá retrátil Aberto no máximo Costina fechada e controle no encosto de braço Pensar num cidadão despreocupado Naquela folga assim, Diego e Vitoru Uma pera em cima da outra Short de tactile e sem camisa Tava vendo meu filme de boa Pra que que eu fui abrir o Insta? Bati o olho na tela e embaçou minha vista Oxe, a mina que eu tava pegando Lançou uma foto com o cara hoje Eu sei que não é traição Mas em mim tá doendo como se fosse Oxe, não entendi foi nada Esse doido namorando Minha quase namorada Oxe, a mina que eu tava pegando Lançou uma foto com o cara hoje Eu sei que não é traição Mas em mim tá doendo como se fosse Oxe, não entendi foi nada Esse doido namorando Minha quase namorada E o pior é que ela ainda ficou de dormir Amanhã Tá aqui em casa Oxe, que vai brincar ou não? Será que ela vem dormir aqui nela? Sachete, tabacaria e bebidas Uma perna em cima da outra Short de tactile e sem camisa Tava vendo meu filme de boa Pra que que eu fui abrir o Insta Bati o olho na tela e passou minha vista Oxe, a mina que eu tava pegando Lançou uma foto com o cara hoje Eu sei que não é traição Mas em mim tá doendo como se fosse Oxe, não entendi foi nada Esse doido namorando Minha quase namorando Minha quase namorada Oxe, a mina que eu tava pegando Lançou uma foto com o cara hoje Eu sei que não é traição Mas em mim tá doendo como se fosse Oxe, não entendi foi nada Esse doido namorando Minha quase namorada E o pior é que ela ainda ficou de dormir Amanhã Aqui em casa DJ Rodrigo Campos E o pior é que ela ainda ficou de dormir Amanhã Aqui em casa Quem gostou diga hoje Oi Eu sou aquele cara Dos flertes no direct Que bom te conhecer Aqui pessoalmente No Insta Acho que eu tô um pouquinho diferente Mas sou eu Sei que meu braço forte ao vivo Encolheu E aquele olho azul do filtro escureceu É Mas o que importa é a beleza interior Não foge de mim Não por favor Sachete, tabacaria e bebidas Se me olhar rápido Eu sou bonito Se demorar mais um porquê não Garantou E se virar mais uma dose eu fico lindo O que importa é que eu sou gente boa E minha língua E minha língua tem boas intenções com a sua boca Sachete, tabacaria e bebidas Sachete, tabacaria e bebidas Os melhores preços da região Mas sou eu Sei que meu braço forte ao vivo Encolheu Encolheu E aquele olho azul do filtro escureceu Mas o que importa é a beleza interior Não foge de mim Não por favor Se me olhar rápido eu sou bonito Se demorar mais um porquê não garanto E se virar mais uma dose eu fico lindo O que importa é que eu sou gente boa E minha língua tem boas intenções com a sua boca Se me olhar rápido eu sou bonito Se demorar mais um porquê não garanto E se virar mais uma dose eu fico lindo O que importa é que eu sou gente boa E minha língua tem boas intenções com a sua boca Se me olhar rápido eu sou bonito DJ Rodrigo Cabos E se virar mais uma dose eu fico lindo O que importa é que eu sou gente boa E minha língua tem boas intenções com a sua boca Se me olhar rápido eu sou bonito Casar cheio de tabacaria e bebidas Mas se eu não fosse emocionado Eu não tava apaixonado no beijo que eu nem beijei Se ela não tivesse todo canto Se ela não tivesse todo canto Não me olhasse provocando Pronto tava tudo bem Ah, 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 ah O que eu quero fazer Minha boca não pode falar Ah, 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 ah Não sei se cê pegou Mas tô doido pra te pegar Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu preto Da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu preto Cadê as moças do chapéu preto? Faz barulho Sanchete, tabacaria e bebidas Duas lojas no Paraná Realiza e Ampere Ah, 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 ah O que eu quero fazer Minha boca não pode falar Ah, 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 ah Não sei se cê pegou Mas tô doido pra te pegar Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo Arroba DJ Rodrigo Campos Oficial Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu preto E quem gostou faz barulho É o Natanzinho Sachete, tabacaria e bebidas E quem pensou que eu só te queria Por uma noite apenas E nada mais Se enganou, pois o amor de nós dois Provou valer a pena E digo mais Se você tá na incerteza Eu não tenho nenhuma dúvida mais E segura na minha mão Esqueça E seu passado e o meu ficou Joga a mão e tenta ir E nunca mais Vou sobreviver o ar Ou nunca mais Eu vou te fazer muito feliz Como você me faz Ou nunca mais Fortaleza O nome do cara é Natanzinho Falando de amor Vai 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 Sachete, tabacaria e bebidas E se você tá na incerteza Eu não tenho nenhuma dúvida mais Segura na minha mão Esqueça Seu passado já ficou Quero ver o ar Quero ver o ar Quero ver o ar E nunca mais Pois a vida Eu vou sofrer Nem tu vai Sucesso Ou nunca mais E eu vou te fazer muito feliz Igual você me faz Arroba DJ Rodrigo Campos Oficial Eu vou sofrer Nem tu vai Ou nunca mais Baratão E eu vou te fazer muito feliz Como você me faz Ou nunca mais O nome do cara é Natanzinho Falando de amor E chão de avião Vem Natanzinho Vem, 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 vem Natanzinho e chão de avião Obrigado, Fortaleza! Sou novinha Ela é louca Pra fuder com a minha vida A Maria no silão Quer dar golpe de barriga Sentando Ela vem por cima Mamando Que maravilha Vai jogando safadinha Pro menor Sou novinha Ela é louca Pra fuder com a minha vida A Maria no silão Quer dar golpe de barriga Ela vem por cima Mamando Que maravilha Vai jogando safadinha Pro menor Caiu de novo Caiu de gelo Sachete, tabacaria e bebidas O seu olhar é o caminho sem saída O seu corpo é o caminho sem saída Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim Você tem uma cara de quem vai fuder minha vida O seu olhar é o caminho sem saída O seu corpo é o caminho sem saída Vem pra sua vida Sou novinho, ela é louca, pra fuder com a minha vida A Maria Mucilom, quer dar golpe de barriga Sentando, ela vem por cima, mamando, que maravilha Vai jogando safadinha pro menor Você tem uma cara de quem vai fuder minha vida O seu olhar é o caminho sem saída O seu corpo é o caminho sem saída Vem pra sua vida Você tem uma cara de quem vai fuder minha vida O seu olhar é o caminho sem saída O seu corpo é o caminho sem saída Diretamente da Uniflade, caralho Alô, empresta um milhão Como é, amigo? Como é? Sachete, tabacarinha e bebidas Duas lojas no Paraná Realiza e Ampere Os melhores preços da região Vai cá do Martins É padroca, padroca, padroca no Paraná Sachete, tabacaria e bebidas Sou que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De juju na facinho A lacocha importada Veio preparada Foi no beco do meio Que começou a tocar Os proibidão E ela começou a jogar Um mandal a propósito Que não dá pra recusar Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixá louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Que hoje a noite eu vou te deixá louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Que hoje a noite eu vou te deixá louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor E hoje a noite eu vou te deixar louca Porto house na língua, amor Porto house na língua, amor Sachete, tabacaria e bebidas Que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De jojo na facinho, a lacoste importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Comanda uma proposta que não dá pra recusar Porto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Porto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Porto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Porto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Porto house na língua, amor DJ Rodrigo Campos Alô meu parceiro Jamson Gats Essa é pra você Passachete, tabacaria e bebidas Calma, você tá muito nervosa Respira fundo, conta até 10 Não desconta na porta Calma, não beca esse break é dela Dizendo que sai com ela Já disse que é tudo mentira Mas se quer confusão Partir pra cima Briga aqui com a minha boca Desconta a raiva toda Puxa o meu cabelo Raza minha roupa, xinga Arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso Briga aqui com a minha boca Desconta a raiva toda Puxa o meu cabelo Raza minha roupa, xinga Arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso Arroba DJ Rodrigo Campos Oficial Calma, você tá muito nervosa Respira fundo, conta até 10 Não desconta na porta Calma, não beca esse break é dela Dizendo que sai com ela Já disse que é tudo mentira Mas se quer confusão Partir pra cima Briga aqui com a minha boca Desconta a raiva toda Puxa o meu cabelo Rasga minha roupa, xinga Arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso Briga aqui com a minha boca Desconta a raiva toda Puxa o meu cabelo Rasga minha roupa, xinga Arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso Sachete, tabacaria e bebidas Duas lojas no Paraná Realeza e Ampere Os melhores preços da região